A Gravations É nóis Rafa Isso aí galera, mais um rolezinho aí Encontramos uma galerinha do Motomorfose Motoclub, olha que bacana Só que eles não vão com nóis no rolê né Só encontramos aí O rolê de hoje é o seguinte Nóis vai pra Limeira Na terra do Cristiano Júlio O cara já vem trem e vem seguido Pra São Carlos aí Nada mais justo que nós colar lá também né Então bora lá Daqui a pouco tamo colando aí Cristiano, é nóis Tá aí uma galerinha até boa no rolê hoje Salve maninha da CB500 Vai com nóis Não lembro o nome dele Trampa no posto aqui, frentista Chats Bonita moto hein moço A filé é a CBzona velho Pintou a moto inteirinha Ó o Fabiano Aí sim Fabio Até que enfim vem no rolê com nóis É isso aí Aproveitar e mandar um salve pra todo mundo aí que assiste meus vídeos Todos os inscritos do canal Muito obrigado aí pelo carinho Pela atenção de todo mundo aí Tamo sempre junto na humildade É nóis Salve pra galera aqui de São Carlos Os brothers que não puderam ir no rolê hoje Antônio Manieri, Marcelo Roadrunner Alexandre Guilherme Saudade dos caras Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Spinal's gota Tchau, tchau É isso aí, galerinha Vou parar um pouquinho o vídeo pra economizar a bateria Chegando lá em Limeira, nós liga de novo Falou? Valeu Presta tu, seu retrovisor aí Aí ó, o GoPro do Chuck Norris funcionando aí Tá, certinho, Cris É isso mesmo, né? É isso mesmo Ficou chique, hein? Bom Parabéns aí Parabéns aí pelo Capacoco Bonito pra caramba Indicação do Carabão, hein? Isso aí, tamo em Limeira Terra do Cricri Isso aí Partiu o rolê, Julinho? Tá gravíssimo? Tá gravíssimo? Tá gravíssimo? Tá gravíssimo? Bora vai Olha a galera do rolê Cricri Bora Cricri Ó, o povo daqui é mais educado no trânsito do que São Carlos Ó, o povo daqui é mais educado no trânsito do que São Carlos Cadê o povo? Tá tudo aí? Tá Então é isso aí, Cristiano vai levar nós no Horto Florestal Pra dar um rolê aqui por Limeira Ó, o pardal Cheio de pardal aqui também É nóis Crici Amém. 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 Calda de cana. Depois não vai parar aí. Tem pastel também? Tem? Amém. 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 Legal. E aí, tá todo mundo aí? Tá. Chegamos aí no Horto Florestal. Bacana. Ah, tá. Ah, não dá nada. Vamos embora. Se fosse o jetão, eu já não vinha. Olha o marreco aí. Ah,окойana. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL